E o moleque envolvido, eu sigo na luta, não abaixo a cabeça, não mudo, não vá a minha pontua, abandoneio, que não presta por quem não que era bom, o bando adversários deixando crescer meu dono, soltar o cão de briga, viciado em local, comigo é sem maçar, acaba no primeiro round, cheio de sangue nos olhos e com a vaca nos dedos, derrota o oponente que para na minha frente, olha, eu não levo pro chão, se eu moro é uma baleão, sou guerreiro, o bando Daniel Oliveira, o Paraná vale tudo, várias camisas aí, várias camisas, várias camadas de camisa aí, o Daniel Oliveira. A nossa produção informa aqui um negócio interessante, o Daniel Oliveira entrou ali, inclusive como um vascaíno apaixonado, o vascaíno apaixonado, o Daniel Oliveira, e a equipe dele tá gritando pra ele, dizendo que o Felipe Avelar não gosta do Vasco, ele não gosta do Vasco, é o que a nossa produção informou aqui, é um fato curioso, pra tentar motivar o cara, é aquele momento em que a paixão por um time, por um futebol, algo fora da luta, pode servir de motivação aí pro cara, mais um dedo no olho.